Parará, 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 Parará Parará, Parará, Parará Parará, Parará, Parará Não sei mais o que fazer Pra fazer música linda Gosto tanto de você, o mundo mais canta é de mim Mas você não dá valor, que a beleza se diz Eu te amo, meu amor, minha princesa Vai, olhe para mim Você vai me passar, me desculpa, me desculpa, me desculpa Quero, me sigo, te abraço, vem ficar comigo Porque eu sou louco por você Você que escolheu? Foi a mulher A mulher que escolheu a gravata Eu só liberei, só assim, só o cascairo Porque eu sou louco por você Eu vou apaixonar, eu vou apaixonar Eu vou ensinar por você